Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, estudantes! Bem-vindos! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Vamos ver o nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento é o seguinte, pronomes reflexivos e o nosso detalhamento, preposições, by e ou by. Vamos iniciar nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje são os pronomes reflexivos. Bem, o bom dos pronomes é que eles carregam, então, a sua função. Então, a sua classificação é trazida naquele nome, naquele título. Quando eu falo pronome reflexivo, por exemplo, ele dá essa ideia de reflexo. Então, lembre-se dessa palavra. Você pode memorizar os pronomes reflexivos pela presença sempre de um espelho, reflexo. Aquele que faz ação é aquele que recebe ação. É como se olhar no espelho. Quando você olha no espelho, você vê a si mesmo. Isso é o reflexo e é exatamente essa função do pronome reflexivo. Como assim? O pronome reflexivo, então, ele vai indicar que a ação feita é a mesma pessoa que faz a ação, que é o sujeito, né? É essa pessoa que vai receber essa ação. Então, ele faz a ação e ele recebe. Então, é pronome reflexivo. Então, quando a gente utiliza essa analogia com o espelho, funciona perfeitamente com relação aos pronomes reflexivos. Então, reflexive pronouns são os pronomes que eu utilizo para indicar que o sujeito que faz a ação é esse sujeito que também é alvo dessa ação feita por ele. Daí a ideia de reflexo. Olha-se no espelho, você vai ver, vai enxergar o reflexo. Tá certo? Então, pronomes reflexivos, né? O pronome nós já sabemos, é uma classe gramatical, né? Uma das dez classes gramaticais. E eu utilizo esse pronome, gente, essa palavrinha, né? Essa classe de palavras em substituição ao nome. Via de regra é isso que funciona, tá? Então, tem os nomes, que são os substantivos. E o pronome está sempre substituindo na função, né? Ocupando a função desse nome. É uma definição, assim, bem ampla, claro, mas resume bem também a função do pronome, tá? E reflexivo, então, passa sempre essa ideia de que quem faz ação é esse mesmo que vai receber a ação, ok? Só que nós temos, junto com os pronomes reflexivos, né? Nós temos duas preposições, duas palavrinhas que nós podemos utilizar com eles. Nós já vimos quais são os pronomes reflexivos. Vou mostrar pra vocês quais são essas duas palavrinhas que eu utilizo. Então, é o by, né? Que é uma das palavrinhas que eu utilizo com o pronome reflexivo. Os pronomes reflexivos, myself, yourself, herself, himself, themselves, ourselves. São esses os pronomes reflexivos. Quando eu utilizo essas palavrinhas aqui, eu vou modificar um pouquinho o significado, né? O sentido desse pronome reflexivo. Olha só, by, então, ele por si só é uma preposição. Mas quando eu utilizo junto, né? Ele vai passar uma outra ideia. Ele por si só significa por, devido a, através de. Essa é a definição da preposição. Só que quando eu utilizo o by junto com o pronome reflexivo, ele vai modificar um pouquinho e a gente vai ver isso agora. Então, como é que fica o pronome, né? Junto com essa preposição. Olha só. Vou mostrar pra vocês agora. Olha só. By myself. Myself, então, é o pronome, né? Pronome reflexivo de primeira pessoa. Myself. Eu mesmo. Quando eu utilizo a palavrinha by myself, essa expressão by myself, eu tô dizendo sozinho, tá? Ó, pronome reflexivo, tá? Pronome reflexivo é quem faz ação, recebe ação. Por isso que ele dá essa ideia, a gente faz essa analogia com o espelho, certo? Quando eu coloco a preposição by junto com o pronome reflexivo, nesse caso aqui eu tô utilizando myself, o significado dele é sozinho ou sozinha. Aí depende do contexto que eu tô falando dele ou dela, tá certo? Então, by myself significa sozinho, certo? Agora a gente vai ver a expressão all by myself. Olha só. All by myself vai mudar um pouquinho. Se by myself significa sozinho ou sozinha, quando eu utilizo ou by myself, eu tô utilizando completamente sozinho ou completamente sozinha. Repare que eu tô dando ênfase a esse aspecto de estar sozinho, tá certo? Então, pronome reflexivo, o sujeito faz ação, ele recebe ação, tá? Ele faz algo pra si mesmo, correto? Quando eu utilizo a preposição by, by myself, significa sozinho ou sozinha. Quando eu utilizo, então, ou by myself, completamente sozinho, tá? Então, eu tô dando ênfase nesse ato de estar fazendo uma atividade sozinho, tá certo? Bem, eu vou mostrar pra vocês em seguida um short dialogue, um diálogo bem curto que traz alguns elementos, alguns exemplos dos pronomes reflexivos. E depois a gente vai explorar todos esses pronomes com um pouquinho mais de atenção, tá certo? Vamos pro nosso VT? Então, nesse short dialogue, nós vimos alguns exemplos de pronomes reflexivos. Agora a gente vai explorar com um pouco mais de atenção esse short dialogue pra gente ampliar também o vocabulário. Lembrando, né, que a gente tá falando de pronomes reflexivos, todo o contexto da aula é sobre pronomes reflexivos, só que agora dando ênfase aí a posição, né, o posicionamento do by antes do pronome reflexivo, né, preposição by mais pronome reflexivo, que vai indicar sozinho ou sozinha. E também o by, né, daí o pronome reflexivo, que vai indicar completamente sozinho ou completamente sozinha, tá certo? Vamos analisar agora short dialogue, vamos lá. Olha só, então nós temos aqui let's practice, vamos praticar, né, isso aqui também serve pra gente ampliar o nosso vocabulário, relembrar aquilo que também nós já vimos em algum momento. Então, olha só, nós temos aqui o relógio, isso aqui também é parte fundamental, que a gente vai explorar isso com mais atenção posteriormente. Então, ele fala assim, mommy, mommy é a forma carinhosa de mãe, né, no caso seria mamãe, algo equivalente a mamãe. Aí ele pergunta, what time is it? What time is it? Que horas são? Atenção pra essa perguntinha, tá, gente? What time is it? Essa é a pergunta que eu vou utilizar pra saber a hora, tá? É uma pergunta completa que eu vou utilizar toda vez que eu quiser saber o horário. What time is it? Que horas são? What time is it? Que horas são? E aí a resposta, né, it's a quarter past five. It's a quarter past five. Então, são 15 minutos passados das 5. Depois eu vou explicar, olha só esse relógio aqui, tá certo? Tem 5 horas aqui e 15 minutos. Se a gente dividir os 60 minutos em 4, cada quarto de hora vai ter 15 minutos, certo? Então, é uma das formas de dizer, de falar, né, a hora em língua inglesa. Quando for 15 minutos ou 15 minutos antes, né, da próxima hora, que seria 45, a gente pode utilizar, então, a expressão quarter. Quarter to, quando falta 15 pra próxima hora, no caso 45, ou então a quarter past, né, um quarto passado da hora, como é o caso aqui, it's a quarter past five. É um quarto de hora passado das 5. Ou também, 5 horas e 15 minutos. É uma das formas de se falar inglês. A gente vai estudar tudo isso com mais atenção. I have to live now. I have to live now. Eu tenho que partir agora. A expressão to live é deixar, partir. I have to live. I have to live now. Eu tenho que ir agora. Ou eu preciso ir, né, eu devo ir. Aí, my class starts in 45 minutes. Minha aula, né, começa, starts, começa em 45 minutes. Minha aula começa em 45 minutos. 45 minutes. Take it easy. Olha essa expressão. Anota. É uma expressão bastante utilizada em inglês. Significa relaxa, tenha calma, fique tranquila. Take it easy. Take it easy. Relaxa. I will give you a ride. Eu vou te dar uma carona. I will give you a ride. A expressão I ride significa carona, tá? I will give you a ride. Ride significa, então, carona. I will give you a ride. Eu darei a você. Eu te darei uma carona. Relaxa. Eu te darei uma carona. Thanks. Obrigado. But I prefer driving by myself. Obrigado. Porém, eu prefiro. But I prefer driving by myself. Olha só aqui o nosso pronome reflexivo. Obrigado. Mas eu prefiro dirigir. Eu mesma, né? Então, repare que eu não falo dessa forma que ficaria redundante na língua portuguesa, né? Eu dirijo eu mesmo. Mas em língua inglesa faz sentido, né? I prefer driving by myself. Quer dizer, eu prefiro dirigir sozinha. Eu ir sozinha dirigindo. Tá certo? Aqui, ó, a expressão também. Bike indica sozinho, sozinha. Thanks. But I prefer driving by myself. Obrigado. Porém, eu prefiro dirigir sozinha, né? Ir sozinho. Aí, a mãe continua falando. I do not think it's a good idea. Eu não acho. I don't think. Think é pensar, imaginar, né? Então, eu não acho que é. It's a good idea. Eu não acho que seja uma boa ideia. I do not think it's a good idea. Eu não acho que seja uma boa ideia. Ok. I give up. I give up. A expressão give up. Give up é desistir, tá? Também uma expressão, né? Bastante utilizada. Que essa give up significa desistir. Tá certo? Give up. I give up. Eu desisto. Let's go, daddy. Vamos, papai. A expressão daddy, né? Ele difere de father, que é pai, né? Comum. Mas quando se trata do meu pai, eu vou chamar papai, né? Uma forma mais carinhosa. Então, eu vou preferir utilizar daddy, ok? Ok. I give up. Let's go, daddy. Ok. Eu desisto. Vamos, pai. Papai, né? Nesse caso. Take care of yourselves. Cuidem-se. A tradução disso aqui é cuidem-se. Take care significa tomar cuidado, né? Ter cuidado. Take care. Tome cuidado. Então, tome cuidado de vocês mesmos. Uma tradução mais apropriada seria cuidem-se, né? Cuide um do outro. Enfim, cuidem-se. Olha só, aqui eu tenho, então, um pronome reflexivo, tá? Só que no plural eu tenho self, que eu utilizo com singular, né? Com pronomes do singular. E self, opa. E self, então, eu vou utilizar com pronomes quando for plural, tá? Então, selves plural, self singular, ok? Take care of yourselves. Tomem cuidado, vocês tomem cuidado ou cuidem-se, tá certo? Então, esse é o que o nosso diálogo que trouxe a presença aí, né? Dos pronomes reflexivos. Então, só pra gente relembrar, pronomes reflexivos são aqueles que eu utilizo, né? Quando o sujeito que faz ação se torna alvo dessa ação. É como se fosse um espelho, daí a ideia, né? Analogia com reflexo, certo? Pois bem, quando eu utilizo a expressão, né? A preposição by junto com o pronome reflexivo, ele vai indicar sozinho, sozinha, certo? Ou by myself vai significar, então, completamente sozinho. Então, é uma ênfase ao fato de fazer algo sozinho, né? Vai dar uma ênfase. Não é somente sozinho, mas completamente sozinho, sem ajuda de ninguém, tá certo? By myself sozinho, no caso, ou by myself completamente sozinho. Eu tô utilizando o myself, que é a primeira pessoa, mas eu poderia utilizar com todos os outros, tá? Poderia ser yourself, themselves, herself, himself, todos eles. Eu poderia utilizar, colocando, então, a preposição by antes, by himself, por exemplo. Ou utilizando, então, ou by himself, ou by herself, e assim por diante, ok? Pois bem, nós vimos no nosso diálogo algumas expressões que são muito utilizadas na língua inglesa. Vamos dar uma olhadinha pra gente, de fato, memorizar? Olha só, new vocabulary and expressions, novo vocabulário e expressões. Então, eu tenho aqui, ó, take it easy, take it easy, take it easy, relaxe, vai com calma, paciência. Então, sempre nessa ideia. Então, a expressão take it easy é relaxa, no sentido mais de relaxa. Aí eu tenho, give a ride, give a ride é dar uma carona, tá? A palavrinha give é um verbo, né, significa dar, no mais às vezes, tem outras traduções, mas nesse caso aqui, né, junto é dar uma carona. Ride é, de fato, carona, né? Give a ride, dar uma carona. Let's go, let's go é vamos lá, vamos. Take care, tome cuidado, né? Cuidado, tome cuidado, take care, tome cuidado. Então, take it easy, relaxa, né, vai com calma. Give a ride, dar uma carona. Let's go também é uma expressão bastante utilizada, né, significa vamos lá, vamos. E take care, tome cuidado, tomar cuidado, sempre nesse sentido, tá? Quando vem só a expressão sozinha, assim, take care, é tome cuidado, tenha calma, vai com calma, né, tome cuidado, certo? Pois bem, nesse diálogo nós também vimos algumas expressões que não são necessariamente expressões que nós utilizamos no nosso dia a dia, mas que são fundamentais para a gente desenvolver um diálogo. Por exemplo, a pergunta, what time is it? Que horas são? Então a gente vai adentrar, nós falamos de pronomes reflexivos, né, junto com as preposições by ou by, mas também nós vimos no nosso diálogo a presença ali de hora, né, como é que se pergunta a hora, como é que se responde. Vamos explorar tudo isso agora. Olha só, what time is it? Essa é sempre a pergunta que eu vou utilizar para saber a hora. What time is it? Que horas são? What time is it? Que horas são? A resposta, olha só, vou mostrar um exemplo aqui, ó. It's a quarter past five. Então, se a gente dividir 60 minutos por 4, vai dar 15 minutos, certo? Então vai dar um quarto. Cada 15 minutos é equivalente a um quarto de hora, certo? Então uma das formas de falar o horário, né, a hora em língua inglesa é utilizando a expressão uma quarter. Só que isso só funciona com 15, 15 minutos, né, ou 45. Então, it's a quarter past five. É um quarto de hora passado das cinco. It's a quarter past five, ok? Se fosse, depois a gente vai explorar aqui essa ideia do 45 aqui, tá? Vamos por partes. Outra forma, então, é it's 5, 15. É 5 e 15, tá? Uma outra forma também utilizada para dizer, né, para falar a hora em inglês. It's a quarter past five. É um quarto passado das cinco. Ou, normal, it's 5, 15. 5 e 15, tá? Então nós temos duas formas aqui para falar. Mas temos mais. Olha só, com 45, né? Então eu falei que eu utilizo quarter sempre com 15 ou 45 minutos, né? Quando for 5 e 45, eu tenho três formas possíveis. E aqui eu estou dando um exemplo que pode ser utilizado em todas as outras situações, tá? Então, 5 e 45. It's a quarter to six. Olha só, agora não são 15 minutos. Um quarto passado das cinco. E sim, um quarto para a próxima hora, que são as 18 horas, ou seis horas. Então, it's a quarter to six. Olha só, aqui, ó. It's a quarter past. Um quarto de hora passado das cinco. E aqui é um quarto antes das seis, ó. Faltam 15. Um quarto de hora para as seis horas. It's a quarter to six. Então a expressão to eu vou utilizar quando faltar 15 minutos para a próxima hora, tá certo? Então, it's a quarter to six. It's a quarter to six. Então falta um quarto de hora para as seis. Ou então, a outra forma. It's 5, 45. It's 5, 45. É cinco e quarenta e cinco. It's 5, 45. It's cinco e quarenta e cinco. É uma forma também de a gente falar o horário, né? Cinco e quarenta e cinco, que é o normal. A gente também fala assim. E por último, nós temos... Então, ao invés de utilizar um quarto para as seis, um quarto de hora para as seis, eu posso falar. It's 15 to six. Quinze para as seis. Também é outra forma de falar o horário, tá bom? Então nós vimos aí diversas formas de falar o horário em língua inglesa. Para não errar, a gente, se não lembrarem na hora, falem normalmente. O horário, primeiro a hora, depois os minutos. It's vai sempre iniciar, né? It's 5, poderia ser 7, seria 7. E aí os minutos, tá? Então nós vamos falar it's mais hora mais minutos, tá certo? It's hora mais minuto. É uma forma, então, que a gente pode pegar como uma regra, né? Para a gente utilizar. Todas as formas que eu mostrei até agora são formas que são utilizadas. Pode utilizar qualquer uma delas. Se não lembrar, vamos fazer o mais fácil, né? Que é falar hora mais minutos. Lembrando que se a pergunta for what time is it? Normalmente, assim, todas as vezes que alguém perguntar o horário para vocês, vai ser utilizando esse tipo de pergunta. What time is it? Sempre o time ali. Que horas são? Aí você vai responder, né? Tem várias formas de falar. Se faltar 15 minutos para a hora, eu falo de uma forma. Se tiver passado 15 minutos só da hora, eu também falo de um outro jeito. E assim por diante. Se for, por exemplo, 4 e meia, você pode utilizar, então, half. Metade, né? Metade de hora também pode ser utilizado. Mas se você não lembrar, utilize o básico. It's hora minuto. Você nunca vai errar. A gente só fala essas outras formas, né? Porque, eventualmente, alguém pode falar isso para você e aí você não pode se perder nessa comunicação, nessa troca de informação. Tá certo? É importante conhecer para entender o que o outro vai falar. Quando nós estamos falando na língua inglesa, a gente vai utilizar aquilo que é mais fácil para a gente. Só que tem um porém. Às vezes, com quem nós estamos conversando, ele vai falar do jeito dele e a gente tem que compreender. Certo? Não há um erro nenhum em vocês escolherem, por exemplo, falar o jeito mais básico. Porque isso assemelha muito ao que nós falamos aqui no Brasil. Que é a hora minutos. Isso segue o padrão que nós falamos aqui na língua portuguesa aqui do Brasil. Certo? Você pode seguir essa regra, não tem problema nenhum. O problema é quando alguém fala, você pergunta que horas são e essa outra pessoa fala de uma outra forma. Aí você tem que lembrar. Mas tem esse outro jeito aqui. E aí, para você entender mesmo que horas são. Tá certo? É sempre conhecer para entender o outro também. Correto? Ouviram, gente, a palavrinha half é sempre metade da hora. 30 minutos. Ou antes ou depois. No caso ali, se for 15 minutos, vai falar. Pode ser 15 minutos mesmo, 45. Então, past, se for 15 minutos após a hora. E se for 15 minutos para a próxima hora, a preposição to vai estar presente. Todas as formas de se falar a hora. Qualquer uma delas está correta. Você pode lançar a mão de qualquer uma. Na dúvida, lança o básico. It's, hora, minuto. Certo? Ouviu a palavrinha half? Sabemos que é metade. É meia hora. Tá certo? Half é a palavrinha que vai indicar metade ali da hora. Uma hora mais a metade ali. Certo? Pois bem. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que trazem os pronomes reflexivos junto com as preposições. By e ou by. Que são uma expressão que indica sozinho ou completamente sozinho. Vamos acompanhar? Olha só. Eu tenho, então, no primeiro. She complete the project all by herself. Ela completou o projeto, terminou, finalizou o projeto completamente sozinha. Certo? Ou by, completamente sozinha. Certo? Se eu tirar o all, vai ficar sozinha. She complete the project by herself. Ela completou o projeto sozinha. Completamente sozinha. Outro exemplo. The book was written by a renowned author. Então, o livro foi escrito by, por... Olha só a preposição que nós acabamos de ver. Repare na diferença. Aqui, ó. O by, ele está acompanhando um pronome reflexivo. Aqui, ele está sozinho. Olha só. Como funciona a função mesmo, né? O livro foi escrito por um autor, né? Ou pela autora renomada. Então, aqui, o significado dele é por. Ok? Vou apagar aqui, ó. Ó, a tradução, então, by, nesse contexto aqui, é a função de preposição mesmo. O livro foi escrito por uma, né? Por um autor renomado. Aqui, não. Aqui, ele vai ter um outro significado, porque ele vai formar a expressão all by. E mais o pronome reflexivo, indicando completamente sozinho ou completamente sozinha. Tá certo? Então, a preposição by tem um significado isolado, mas junto desse... Dentro desse contexto onde ela forma uma expressão, ela vai ter um outro significado. All by yourself, you managed to create such a masterpiece. Completamente sozinha, né? Totalmente sozinho, né? Lembrando que all by yourself significa você completamente sozinho, né? Se eu tirar o all, vai ficar sozinho. All by yourself, completamente sozinho. You managed to create such a masterpiece. Então, você completamente sozinho, você dirigiu, quer dizer, você tomou conta de tudo para criar uma obra-prima. Masterpiece, quer dizer, obra-prima. Então, está se referindo a essa pintura aqui, tá certo? Quer dizer, você fez tudo sozinho, tomou conta, dividiu o seu tempo, enfim, fez tudo sozinho para criar uma obra-prima, certo? E aí, no outro exemplo, nós temos... She solved the puzzle all by herself. Ela juntou ali o quebra-cabeça completamente sozinha, tá? Ela resolveu o quebra-cabeças ali, né? Se eu tirar o all, vai ficar by herself, indicando sozinha, tá? She solved the puzzle all by herself. Ela resolveu o quebra-cabeças ali totalmente sozinha, ou se eu tirar o all, vai ficar sozinha, certo? Continuando. She always does her homework by herself. Ela sempre faz seu trabalho sozinha, by herself. Ela sempre faz, olha só, né? Ela faz ação, toda aquela função do pronome reflexivo. Ela faz o trabalho de casa, né? A tarefa de casa, no caso, homework pode ser tantas tarefas domésticas, mas ela é amplamente utilizada para indicar a tarefa escolar. She always does her homework by herself. Ela sempre faz o seu trabalho sozinha, certo? E por último, o nosso exemplo aqui. He built the entire... Ela constrói... Ele constrói, aliás. He built the entire bookshelf by himself. Ele construiu o seu armário de livros ali, né? Estante de livros, como queira, sozinho, tá? Então, utilizando by himself, sozinho. Ele construiu toda a prateleira de livros, enfim, bookshelf, quer dizer, o local ali onde se colocam os livros, né? Prateleira de livros, estante de livros. Então, ele construiu a estante de livros sozinho. He built the entire bookshelf by himself, tá certo? Olha só a preposição by sendo utilizada nesse contexto aqui, indicando sozinho, tá? Lembrando que quando eu utilizo essa expressão sem o pronome reflexivo, indica somente por, nesse sentido, né? Ele vai ser sempre uma preposição de origem. Eles ou elas insistiram em fazer, do, em fazer it, fazê-lo completamente sozinho, né? Nessa ideia de... A gente não fala, né, na língua portuguesa completamente sozinho, até porque essa expressão, nesse sentido de amplificar esse sentido de sozinho, a gente raramente utiliza e até parece, na língua portuguesa, é desnecessário, né? Mas na língua inglesa faz sentido, tá? Então, they... Eles insistiram em fazer tudo sozinho, né? Completamente sozinho. Eu não falo isso na língua portuguesa, não faz muito sentido, mas enfim. They insisted on doing it all by themselves. Eles insistiram em fazer tudo completamente sozinho, né? Então, quando eu utilizo completamente sozinho, é pra dar esse significado que, de fato, ele carrega na língua inglesa. Lá faz muito sentido falar isso, na língua. Mas quando a gente faz essa tradução, ela não tem muito... Não faz muito sentido. Acho que a gente para ali no... Utilizando só o by mais o pronome, né? Nós utilizamos aí no sentido de sozinho, né? By himself, by herself e assim por diante. Então, a expressão ou by myself, ela existe, né? Ou by mais o pronome reflexivo, ela existe na língua inglesa, é muito comum, faz sentido quando a gente fala em inglês. Mas na língua portuguesa, essa tradução, ela fica um pouquinho estranha. Mas existe, então a gente tem que trabalhar dessa forma. E não tem uma outra forma de ver o significado dessa expressão, a não ser utilizando completamente. Porque é exatamente isso que ele vai passar, né? Essa ideia que ele vai passar na língua inglesa, certo? Bem, ao longo da aula, nós vimos uma lista de verbos e agora que a gente vai explorar, né? De forma mais concisa todos eles. Vamos lá? Então, eu tenho nossa verb list, nossa lista de verbos, né? Lista de verbos é uma classe gramatical extremamente importante para aprender. É uma dica, inclusive. Memorizar verbos e seus tempos verbais é fundamental para desenvolver o aprendizado da língua. Então, eu tenho to live, que é deixar, partir. E o passado dele, left. Ele é um verbo irregular, tá? A expressão to give up, ele é um verbo composto, né? Ele não é... O give up, ele significa uma coisa, o give sozinho significa outro. E a expressão give up, né? Que é um verbo, significa desistir, tá? E o passado gave up, ok? Também o verbo irregular. Todos os verbos que não têm terminação em de, no passado, ed, né? No passado, ele é um verbo irregular. Próximo verbo, to write. To write significa escrever e o passado, wrote. Certo? To solve. To solve significa resolver. Solved, resolvido, né? É o passado dele. Então, a terminação é de, um indicativo de verbo regular. To solve significa resolver e o passado, solved. E por último, to build, to build, aliás. To build significa construir e o seu passado, built. Também o verbo irregular, tá? Porque ele não tem terminação em ed. Verbos terminados em ed são regulares e os outros são todos irregulares. Então, to leave significa deixar. To give up significa desistir. To write significa escrever. To solve, resolver. To build, construir, tá? Então, essa foi a lista de verbos que nós vimos, né? Esses verbos, todos eles, nós trabalhamos com ele ao longo da aula, né? Fizemos um apanhado e já indico, né? A memorização de verbos é muito importante, aliás, é uma forma de aprender a língua de uma forma muito mais fácil. Tá certo, gente? E assim, nós finalizamos, né? Nossa aula de hoje, quando nós mostramos aí a lista de verbos, a importância que esses verbos têm, né? Pra gente aprender a língua inglesa, né? Então, memorizem verbos sempre a sua forma do presente, as suas formas de passado, de futuro. Sempre muito importante aí memorizar uma lista de verbos, tá certo, gente? Então, a gente vai ficando por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho